Você é feita de amores Toda enfeitada de cores Espera, salve, sareia Que no coração guardei Você como a nuvem branca Que no céu anda vagando Como um sorriso brincando Com o coração de alguém Você é a coisa mais linda Que Deus colocou no mundo Como este amor profundo Que eu sinto por você Amor Que coisa tão linda Você enfeitando Toda a minha vida Amor Toda a minha vida Dá-me tuas mãos Te amo, querida Você como a guarda-fonte Clara, pura e cristalina É como a flor pequenina Que no meu jardim nasceu Você é a manhã serena Com o sol derramando ouro Você é o meu tesouro Tesouro que Deus me deu Você é o mistério da noite A alegria de alvorada A poesia encantada Em cada sorriso seu És a danura que embala Minha alma apaixonada És a doce namorada Que alegra os dias meus Amor Amor Que coisa tão linda Você enfeitando Toda a minha vida Amor Toda a minha vida Dá-me tuas mãos Te amo, querida